Porque te amo eu não sei mais Quero te amar, eu não quero mais Porque na vida ninguém tem Hoje eu vivo em dia Porque te amo eu não sei mais Quero te amar, eu não quero mais Porque na vida ninguém tem Quero te amar, eu não quero mais Quero te amar, eu não quero mais